O meu nome é Felipe Arcanjo, tenho 23 anos, eu sou do Rio de Janeiro, faço curso bacharelado na UFRJ, bacharelado em flauta na UFRJ, e aí eu ingressei na Fitec Marechal Hermes, que é uma cidade lá do Rio de Janeiro, e aí essa paixão nasceu na banda sinfônica de Marechal Hermes e ali eu tive esse contato com a música erudita, aquela sensação de gratidão, só de estar participando já é uma coisa maravilhosa, até porque a gente vai fazer a primeira etapa, a gente vai ter um vídeo gravado com uma orquestra praticamente profissional, digamos assim, então isso já é uma ótima conquista. Se eu fosse gravar um vídeo com uma orquestra me acompanhando no concerto desse nível, teria que pagar todo mundo, então tudo isso já é muito, tudo isso já é maravilhoso, enfim, eu tenho muito esse sentimento de gratidão e as coisas vão acontecendo de uma forma natural que você, nossa, sabe, quando eu entrei na Fitec Marechal Hermes, nossa, eu estou aqui, entendeu? Nossa, eu estou na UFRJ, nossa, eu estou me formando na UFRJ e nossa, eu estou no prelúdio. E quando eu conheci a música, que a música teve acesso, me alcançou de certa forma, vamos dizer assim, é ali que eu tive realmente a sensação do que eu quero fazer para o resto da minha vida. A UFRJ 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL